e aí já começamos a rota do ferro que delícia eita porra começando a lembrar o single track das águas claras salve galera do pedal meu nome é marcelo sou a paula estamos hoje em santa bárbara para fazer a rota do ferro é carnaval é tá é a verdade é que esse aqui é o fim da rota do ferro a gente vai fazer ela invertida esse pedal você terá cerca de 80 km com 1.000 de elevação aqui do lado vou deixar o mapa do pedal vai ver que a gente vai passar por quatro cidades e o destino final é sabará só que a gente vai prolongar ea tendência a gente ir até belo horizonte é durante o caminho vou passando mais informações sobre o percurso beleza sai do sofá bora pedalar toca pão no pedal aí começando o pedal aqui em santa bárbara aí gente é a gente tá começando a estrada do ferro agora olha lá uma ponte já começa é a paula tá mostrando agora da onde realmente a gente tem que vir mas ali tá montando o palco é para o carnaval a gente tá no carnaval aqui não deu para passar e tive um caminho alternativo era para ter passado naquele tunelzinho ali mas eu vou ter começado aqui linha reta só que é que a gente tá no meio do carnaval tem um palco montado ali que impede essa passagem tá fica a dica eu vou deixar aí no vídeo o link oficial aí da rota do ferro é dado do próprio site da rota do ferro e também o link do gpx se caso você quiser é seguir se percurso pelo seu gps aí já começamos a rota do ferro é uma rota aonde passava os trens e levar os minérios de ferro aqui de sabará tal de santa bárbara até sabará e foi desativada e aí foi criado depois foi restaurado e criado essa rota de ciclismo aqui na rota do ferro você tem os tótens marcando as quilometragens e aí é claro vou mostrar a quilometragem maior para a quilometragem menor vai abaixando a quilometragem que essa rota na verdade ela conhece ela começa lá em sabará e vim para santa bárbara tudo bom dia e aí tudo isso eu vou mostrando para vocês eu a paula e você na garupa para acompanhar essa esse percurso inteiro da rota do ferro e agora a gente com 3.2 já chegamos na terra o que parece que eles vão qualquer bloquete em tudo isso aqui a rota do ferro ela não tem grandes subidas assim subidas íngremes mesmo porque era uma trilha era onde passaram os trilhos do trem né então o trem não pode ter subidas íngremes e basicamente é um é um falso plano né você vai subindo aos pouquinhos se não me engano a inclinação é de 3 graus mais ou menos e é ela tem muita pedra solta pelo menos agora aqui no começo e mais para frente aí a gente vai passar por cerca de 5 a 6 túneis e algumas cachoeiras pontes e também um single track aí de uns 14 km mas tudo vamos conferir junto aí bora lá agora é 15 para 7 vamos ver até que horas que a gente chega lá no final bom aqui com 7 km a pista deu uma melhorada a estrada ali atrás era só pedra solta aqui abriu um pouco mais e já o piso da estrada melhorou minha rinique hoje tá tacada e bora continuar aqui a gente tá indo em direção a barão de cocais é cerca de 10 km a gente chegar lá e aí depois de barão que a gente começa a pegar os trechos mais fechados bom agora sim no asfalto aqui em barão de cocais aí a gente vai até sair da cidade e dali para frente que começa a parte fechada da rota do ferro então agora com 11 km bom paramos aqui em barão de cocais para tomar um café lá em Santa Barra estava tudo fechado você quer só café ou café com leite? só café melhor né? e aí a gente vai continuar agora são 7 e meia da manhã a gente vai continuar para lá para lá é que vai começar o percurso fechado aí espero que seja fechado porque o sol já está começando a arder às 7 e meia da manhã meu Deus e aí Minas Gerais tem que ter um pão de queijo coisa de café tomado agora vamos aqui em barão de cocais até sair do asfalto e aí sim pegaremos a parte mais fechada do praje para quem for seguir o nosso GPS quando entrar em barão de cocais a gente pegou algumas ruas na contramão então fiquem atentos porque como estamos fazendo sentido contrário da rota ela vai dar a mão nas cidades vai dar a mão para quem está indo não para quem está vindo com 15.7, 150 de elevação estamos saindo aqui de barão de cocais por enquanto no asfalto mas lá na frente a gente vai passar pela linha do trem e aí sim entrar na terra por estarmos fazendo o caminho reverso pegou um monte de rua ali na contramão teve que fazer uma adaptação ali mas deu tudo certo gente uma informação aqui saindo de barão de cocais logo na saída tem uma gigante Gerdau e pelo que a gente está pedalamos aqui um quilômetro de estrada tem muito movimento de caminhão eita lá é a movimentação é uma grande até onde vai isso aí bom, aqui com 19.6, 210 de elevação nós voltamos para o asfalto e aí que eu me lembre a gente vai passar por cima de uma linha de trem lá na frente a gente já viu ela passar aqui por cima e aí depois disso aí que começa aí a parte fechada do percurso gente apesar desse trecho depois de barão de cocais eu não sei acho que a gente está pedalando aí sei lá 5, 6 quilômetros já é só caminhão não passou nenhum carro pela gente só caminhão só que assim sentimos que os caminhoneiros são bem simpatizantes com ciclistas eles abrem bem eles esperam a gente passar e já encontramos com ciclistas por aqui então assim é complicado mas eu acho que existe um acordo aí existe uma simpatia dos caminhoneiros mineiros para conosco ciclistas a gente com 23.5 280 de elevação agora eu acho que fechou a mata aí e a gente está seguindo aqui começa a parte mais fechadinha aí do trajeto cara aqui no chão a gente vê quase um monte de coisa brilhando e isso aí é o minério de ferro é por isso que aí as grandes mineradoras vem aqui para Minas a minério de ferro está bem aqui na superfície vamos ver se a gente vai conseguir chegar na cachoeira do túnel para mostrar aí para vocês é um pouco mais na frente subidas fortes não tem que tenham essa subida constante o falso plano você sente a bike um pouco mais pesada mas nada que seja muito cansativo aquela primeira parte foi bem chatinha bastante caminhão passando acho que agora vai suavizar aqui é a primeira cachoeira vamos ver se vai dar para descer lá não sei então estamos descendo aqui não é a cachoeira do túnel se eu não me engano é a cachoeira fria cachoeira da água fria alguma coisa assim mas aí a gente dá uma olhada e aí as bikes ficaram lá em cima a gente está se aproximando aí cachoeirão cachoeirão olha que coisa mais linda bonitão bonitão olha que coisa mais linda olha que coisa mais linda olha essa que tudo daqui a pouco meio primeiro túnel estamos aqui em busca do primeiro túnel que eu quero ver a tal da cachoeira do túnel é a atração do pedal passar uma caixinha lindinha agora e se eu não me engano aqui é o primeiro túnel que a gente vai atravessar por isso que a gente trouxe essas lanternas aqui eita lasque mano do céu será que dá pra ver o fundo dele já liga as lanternas aqui ah, dá pra ver o fundo dele apesar que dá pra ver o fundo dele mas não vai dar pra ver o caminho eita não vai dar pra ver nada ó, aqui a gente vai passar pro outro lado da linha do trem essa linha aqui é aquela que tava no pontilhão lá atrás e e ali continua na terra cara, eu achava que daqui pra trás era tudo asfalto mas não é não tem aí é terra e essa linha do trem tá funcionando, hein então fica bem esperto aqui passam os trens da Vale minério de ferro, essas coisas aí e agora se eu não me engano é que vai começar o single track bom, agora o caminho começa a fechar a gente passou por aquele trevo eu acredito que aqui agora é o single track segundo a organização são 14km de single track essa parte aqui é aquela parte que eles abriram pro trem passar, né aqui tem uma montanha e foi dividida no meio a montanha mano, olha lá, dois túneles na sequência aí, viu olha lá, um bruto que encontramos aqui no caminho, um bruto mineiro, qual o nome? pessoal, Rogério? Rogério, 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 Rogério vai com a gente aqui, ó fala galera, beleza? eu tenho que vir da tarde aí, que aí tá feito chamamos o resgate aqui no escuro, olha, olha vamos seguir na roda do ferro aí pra dar certo falou que é logo ali é logo ali? eu acredito, é logo ali de mineiro? não dá, gente é logo ali uns 50km à frente que pariu, então é sim olha, isso aqui é o segundo túnel vamos ver, eu liguei aqui a lanterna, não sei se vai dar certo mas você, mais ou menos, você, mais ou menos assim mas vamos gravar diretamente por isso, né não, gravar na roda de invenenação hummmmm vim lá vim lá vim lá, vim lá, vim lá, vim lá vim lá, vim lá vim lá, vim lá vim lá, vim lá e aí, aí o que acontece tem professores pode passar uma onda aí de boia do carro não vai ser assim, tá aí, caso é assim, entendeu? não, é isso que eu... isso, hein pra falar, tá difícil fechar Esse aqui é o primeiro amigo de santa bárbara aí. Rapaz, agora pegou um trecho. É só essas pedras. Só. Só isso. Tudo solto. Tosqueira só. Continuando, se encontrando. Com pedra só. Água. Água. Ah, com as árvores. Os árvores só estão por cima. Então, é por aqui. Então, é por aqui. Olha aí, caiu uma árvore e agora tem um desvio aqui, gente. Tem um desvio aqui. Aqui, com 30 km, esse caminho aqui desvia um pouco do GPX original. É... A gente está acompanhado aqui do outro ciclista que está acostumado a fazer isso aqui. Opa! Mas ele está voltando para o GPX original. É, aqui a gente fez esse pequeno desvio por causa que tem uma árvore caída ali atrás. Tá vendo? Agora a gente volta para as pedras. Ei! Nossa! Tem uma árvore caída ali perto. Tô com o lugar lá em cima. Tem uma árvore caída ali perto. Tô com o lugar lá. Tô com o lugar lá em cima. Tem uma árvore caída lá. Já está voltando para o GPX original. Está fechado. Graças a Deus estamos com o nosso amigo. Mas se seguir o GPX também dá. Às vezes o single muda de lugar. Ainda que a gente viu aqui. Rapaz! Rapaz! Sério isso aqui! Mano do céu! Boa! Uma tensão para a rota da frente não escorregar. Bora! Olha! Primeiro totem que a gente acha a rota do ferro. A primeira rota quinta cair. Eita! É, rapaz! Quase que eu doi! Baixa cabeça! Eita! Pera aí! Árvore caída! Pera aí! Árvore caída! Não dá para pular não! Até as últimas chuvas, chuvas fortes. Derrubou bastante! Olha! Trechinho complicado, viu? Eu acho que deve ter chovido recente. Muita árvore caída. Esse single aqui. Tá parecendo um single lá da Diamantina. Aqui é pedra. É as árvores que garra na gente. Que garra na bicicleta. Na bicicleta. Aí eu tô vendo que eu já vou terminar o dia todo me coçando. Porque é mato, viu? E o mar tá alto, gente. Olha esse trecho. Não é fácil não, tá? Não é muita subida, não é? Mas... O chão é difícil. Que que foi? Parou? Quer que para? Ai, alguém agarrou ele. Ai, alguém que agarrou. Tem uns cipós que agarram na gente aqui. E fora as... Muita árvore caída. Muito galho caído. Tão dificulta pra caramba. O percurso. É eita em cima de eita. Boa! O ciclista Rogério nos deixou. Agora a gente vai continuar o caminho aqui. sozinho um single um pouco mais fechado ainda. E as pedras continuam. Olha lá, faltam uns 10 caindo aí para terminar esse single. Bora! Eita porra! Começando a lembrar o single track das águas claras. Mano, as árvores abraçou aqui, não tem mais soltar, velho. Aí, bora. Ufa! Vai! Ai, caralho! Vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Ai, caralho! Ufa! Bora! Eu vi, mas achei que ia passar. Ah, poxa vida! A gente vai ter que voltar para vir fazer esse percurso, porque nós perdemos a cachoeira do túnel. Agora está muito longe. Nossa, o que é aquilo? Linda! Acabou muito de ver uma hague. cadê ela? Eita porra! Não! Você puxou a árvore e soltou? No single track, fechadão, um túnelzão. Eita porra! Olha lá! Tem essa rampinha aí, né? Tem essa rampinha aí, né? É, ela escorrega aqui. Eita porra! Só a lama. Só a lama. Você está com a luz mais forte, né? É. Só que se essa luz aí tem que ser mesmo para cima, porque ela está em cima da... Não, mas aí vai posicionar. Então vai você na frente, porque você está com a luz, não deixa aí danada. Mano! Vai por aí! Nossa! Vai pedalando, acho que dá! Pode ir! Espera aí! Pedalando? Olha, aqui está bem fofão, hein? Bota a marcha aí. Aqui já tem pedra. Aqui para frente é tudo pedra. Espera aí. Rapaz! Aqui pelo centro está melhor. A roda está cheia de barro. Opa! Opa! É! Aí volta o single track. Continuamos no single track. Outro túnel. Esse é tudo fechado? Fechado! Ficação! É um pouquinho melhor do que vocês estão vendo aí na GoPro, tá? Eu tô falando com os seguidores dos... É só um pouquinho melhor do que vocês estão vendo na GoPro E é tudo pedraçoa, tá aqui no chão, hein? Oh, beleza! Eu acho que hoje não vai ter mais tudo, né? Eu tô assim... economizando Ah, tá uma ponte aí na frente Essa é uma das pontas que foram restauradas, tá? Ah, tá! Ah, gente! A travessia do cicloturista Será? Abriu, abriu! Eu tô com o Wikilock funcionando no bolso Pra gente ter certeza de tudo, né? É, gente, o single eu acho que vai continuar, hein? Tô vendo aqui... É... Eu acho que é aqui É... Eu acredito que seja aqui Tá, vamos... Corta pro single! E bora lá E bora lá Meu Deus do céu Concentra 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 Eu acho que esse túnel é o maior de todos A tendência é que ele seja bem escuro Rapaz! Onde é que tá a saída desse túnel?